Olá, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. Código de Trânsito Brasileiro completa 18 anos. Como evitar acidentes com animais domésticos? Como investir em franquias? Mais de 800 crianças estão à espera de adoção no Pará. A riqueza histórica da Praça do Carmo, em Belém. E no quadro de economia, vamos saber como funciona a previdência privada. Hoje é terça-feira, 26 de janeiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. O Nazaré Notícias de hoje começa falando de trânsito. No dia 22 de janeiro de 2016, o Código de Trânsito Brasileiro completou 18 anos de implantação no país. A lei regulamenta a conduta dos cidadãos no trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro foi criado para substituir o Código Nacional de Trânsito de 1967. Sua principal missão é regulamentar o comportamento do condutor. A gente verifica que em relação, por exemplo, ao pedestre, ao ciclista, ao motociclista, ela traz uma modernidade, ela traz uma valorização e um respeito muito grande. Como também ele prevê, lá no capítulo 4, das normas gerais de circulação e conduta, que não existia na legislação anterior. Mas a gente ainda verifica que, por exemplo, em relação das infrações de trânsito, algumas infrações, elas poderiam ter algumas penalidades, principalmente naquilo que pode conter o comportamento do ser humano, mais contundente. O Código traz 341 artigos, além de seus incisos e parágrafos. E desde a sua implantação, houve mudanças. Que o pedestre passou a ser valorizado, que em relação ao Código Nacional de Trânsito, nós tínhamos uma citação de 4 ou 5 vezes em relação ao pedestre, e nessa nós temos, assim, os direitos garantidos do pedestre, nós temos os direitos garantidos do ciclista, nós temos a definição das normas gerais de circulação e conduta, nós temos aí a questão do meio ambiente muito bem valorizada, da educação para o trânsito, com um capítulo específico para a educação para o trânsito, ou seja, foi o processo de modernização. De acordo com o coordenador de planejamentos do Detran Pará, o Código de Trânsito apresenta algumas falhas e precisa ser reformulado. Então, nós entendemos que já há uma necessidade de uma reformulação, de alteração, principalmente naquilo que diz respeito a comportamento contumazes de condutores que levam à ocorrência de acidente de trânsito, que levam à morte no trânsito, e que precisava estar coadunado, não só na legislação de trânsito, mas com outras leis como o Código Penal Brasileiro. Em 2016, o Código de Trânsito Brasileiro completou 18 anos. Mesmo sendo criado para regulamentar as leis no trânsito, ele ainda sofre dificuldades. Principalmente da municipalização. Nós temos no Brasil cerca de 5.500 municípios. Talvez 10 a 15% dos municípios tenham trânsito municipalizado, como prevê o artigo 24 do próprio Código de Trânsito Brasileiro. A delegação para que os municípios façam a gestão e a organização do trânsito, ou seja, da circulação, da parada, do estacionamento, da operação de carga e descarga. No estado do Pará, nós somos 144 municípios. E somente 49 municípios estão com trânsito municipalizado e nem todos operando. O Código de Trânsito Brasileiro está em vigor desde 1998. Ele está disponível no site do Detran Pará e é obrigação de todo condutor estudá-lo. Todos nós devemos ler. O Código de Trânsito Brasileiro, ele regulamenta, ele faz a gestão, ele faz a indicação, ele diz quais os comportamentos que cada usuário do sistema tem que ter. Não é só para o motorista, para quem vai tirar a carteira nacional de habilitação. O ciclista, ele precisa entender que, nas normas gerais de circulação e conduta, está direcionado o comportamento que o ciclista tem que ter. Ele é um condutor de um veículo de propulsão humana. Portanto, ele é obrigado a seguir todas as normas e todas as regras. A mesma coisa para o pedestre. Mas o comportamento errado emitido pelo ciclista, pelo pedestre, ele está tendo um preço muito alto, que é a vida dele. Pela falta de conhecimento da aplicação do que o Código de Trânsito Brasileiro define a ele quanto usuário da via, nessas condições, pedestres e ciclistas. Agora vamos falar de uma conduta que provoca muitos acidentes. A ansiedade em se comunicar e estar sempre conectado induz a utilização do telefone celular a qualquer hora, se tornando uma das maiores formas de distração das pessoas nas ruas. A distração provocada pelo uso de celulares nas ruas é uma cena comum na cidade. Nossa equipe pôde acompanhar vários flagrantes de pessoas distraídas na capital paraense. Você anda com frequência assim na rua, mexendo o telefone? Sim. Agora você sabe os riscos que você está correndo ao andar desse jeito? Também. E o que você faz? Uso. Outros usam o telefone nas ruas esporadicamente. Não, não. Só agora mesmo. Foi só agora. O senhor sabe os riscos, por exemplo, de andar na rua mexendo o telefone? É muito grande, né? Principalmente a gente que dirige, táxi, todo, há um perigo constante, né? Não, não sei mexendo. Só estou trabalhando e quando estou em casa só. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, o Brasil fechou o ano de 2014 com mais de 278 milhões de linhas de telefonia móvel ativas. Isso pode ser um dos motivos que justifiquem as inúmeras cenas de distração na cidade. Alguns pedestres tomam cuidado ao usar o telefone. Vamos dizer, porque tem uns policiais ali, só por isso que eu estou assim, de costas, senão eu não ia estar. Ele ia estar dentro da minha bolsa e eu só com o fone, eu nem sabia qual era o celular que eu tinha. Então você toma cuidado quando está na rua? Com certeza. Nem atendo o telefone. Eu entro numa loja qualquer para poder falar, ou então não atendo. Devido muita coisa, tu sabes, a nossa vida é corrida e realmente às vezes a gente sai. Dá esse deslize, né? O uso de celulares ocasiona riscos à saúde. Olha, não só riscos de saúde, como questões posturais realmente, que já foram colocadas por alguns médicos, mas a nível psicológico falando, você pode realmente relativizar demais a sua relação. Porque no meio virtual, você não estando presente, você pode muito bem não ser real com quem você se relaciona. Você vai relativizando, não sendo você presente e real nas suas relações. Então isso vai tornando a coisa muito, além de virtual, um pouco plastificada. Afastando cada vez mais as pessoas umas das outras. Cada vez mais o uso do celular está afastando as relações pessoais. Se você está dirigindo, dedique a sua atenção à direção. Se você está num encontro amoroso, dedique-se àquele encontro amoroso. Se você está num momento de família, dedique-se àquele momento de família. Como eu disse, a tecnologia veio para ajudar o homem. O homem que faz mau uso dela. A gente lembra agora você aí de casa que você pode ajudar a produzir o Nazaré Notícias enviando sugestões, fotos, sugestões de temas para as nossas entrevistas e suas dúvidas para os nossos entrevistados. Você envia suas mensagens pelo WhatsApp, o número é 98802-3444. Participe. Hoje é terça-feira, dia de conversarmos com Pedro Loureiro sobre dicas de economia. A Previdência Privada é uma alternativa de investimento para o futuro. Caroline Guimarães conversou com o Planejador Financeiro para saber qual a melhor forma de escolher esse investimento. Muita gente opta por fazer a Previdência Privada no final do ano, mas o que muitos não sabem é que o ideal é que se faça no início do ano. Vamos saber por quê com o Planejador Financeiro, Pedro Loureiro, que está aqui ao meu lado. Pedro, muito obrigada por conversar conosco, porque a melhor opção é no início do ano. Veja bem, algumas pessoas confundem o benefício da Previdência, principalmente que tem dois tipos, vamos começar assim, existem dois tipos. Tem um, que é o VGBL, com V de vida, que não dá o que a gente chama de benefício no imposto de renda, que é um diferimento, você abate do imposto de renda o valor colocado na Previdência. Ele não dá esse benefício, mas em compensação a sua tributação é menor quando você recebe. Existe o outro, que é o PGBL, o P de plano, que ele dá um diferimento no imposto de renda de até 12% da renda bruta tributável. Então, isso é um benefício, porém, a tributação, quando você vai sacar esse dinheiro de uma vez só, ou quando você vai transformar em renda, é maior, faz sentido, mas é um bom negócio. Então, o que é que acontece? Muitas pessoas deixam para fazer, é o primeiro erro, deixa para fazer a Previdência, vamos dizer, o tipo do PGBL, já no final do ano. Aí eu vou ver quanto é que eu ganhei durante o ano para usar o benefício no ano seguinte. Aí deixa para fazer em dezembro, aí fica pesado. Então, acha que no final do ano já sabe quanto ganhou, fica mais fácil calcular. Não precisa disso. Outros já pensam que se não começar no início do ano, não pode mais fazer. Então, se eu não comecei em janeiro, não posso mais fazer só no ano que vem. Ao contrário, do dia 2 de janeiro ao dia 30 de dezembro, você pode fazer, a qualquer momento. Agora, é uma despesa que se você vai fazer e dividir em 12 meses, é muito melhor do que deixar para o final do ano. Então, por mais que você faça uma contribuição, comece em janeiro. Por exemplo, alguém começa uma Previdência baseada num salário que tem hoje. Chega meio do ano, perde o emprego, muda o emprego, começa a ganhar menos, ela pode ajustar aquela Previdência. Aquilo não é um compromisso que você assinou agora, não é uma prestação de um carro ou de uma casa, que você fez um acordo que não pode voltar atrás. A Previdência não, é uma poupança que você está fazendo. Então, quem manda no valor, na quantidade de parcelas, no tempo para a aposentadoria, é você, que a gente chama que é o segurado. Então, janeiro é a melhor opção, porque você dilui isso daí, e se tiver algum problema durante o ano, dá tempo de parar de pagar, porque você pode interromper e voltar e recompor. Se você deixar para o final do ano, às vezes não dá mais. E quais são as vantagens de se fazer uma Previdência privada? Olha, vamos partir primeiro do seguinte pressuposto, a Previdência pública está cada vez mais difícil. Para quem está entrando agora no mercado, quem é novo, está com 20, 20 e poucos anos, eu não sei se essas pessoas terão uma aposentadoria pública. Isso é um fato. Hoje, na matemática, eles não terão. Então, vamos apostar que finalmente se faça uma reforma da Previdência séria no Brasil e que isso permita que todo mundo se aposente. Então, primeiro ponto. Então, quem sabe a Previdência privada vai ser o que você terá. Então, primeiro. Segundo, digamos que você se aposente pelo INSS ou até por um regime próprio, quem é servidor público. A Previdência vai ser um dinheiro a mais que você tem. Você sabe que quando você chega na aposentadoria, deveria ser um momento que você teria menos despesas. Porque imagina-se que você não vai mais trabalhar, gasta menos com roupa. Só que no Brasil, esses gastos diminuem, mas o gasto com saúde triplica e nós não temos uma saúde pública de qualidade em lugar nenhum do Brasil. Então, você vai pagar um plano de saúde muito caro, remédios, uma série de coisas. Então, de repente, essa diferença que você vai receber na Previdência é o que vai permitir que você tenha essas despesas que vão aumentar, é o que vai permitir cobrir. Terceiro ponto. É uma garantia também para a família. A Previdência privada, ela se equivale no caso de sucessão, vamos dizer, uma família, o casal e dois filhos. O pai tem uma Previdência ou a mãe. No caso de morte ou do pai ou da mãe, vamos pensar, o pai morre, a Previdência se equivale ao seguro de vida. Estando os beneficiários indicados no contrato, e o beneficiário pode ser mudado a qualquer hora, mas está lá indicado que a esposa e os filhos são os beneficiários, aquele valor acumulado na Previdência privada, que a gente diz que é o saldo acumulado ou o fundo acumulado, ele não vai entrar em partilha, não vai entrar em inventário. Ele é pago como um seguro, muito rapidamente. Então, às vezes, tem um falecimento, o pai ou a mãe, a gente sabe que o dinheiro não vai superar a perda, a perda, ela existe. Mas é aquele dinheiro que estava na Previdência, aquele fundo acumulado, que vai permitir que aquela família toque em frente, inclusive para pagar as custas de cartório, essas coisas de inventário são caríssimas. É aquele dinheiro que permite. Então, esse é um ganho adicional da Previdência. Você garante com aquele dinheiro o futuro, e numa infelicidade, ele funciona como um seguro de vida. E onde faz a Previdência privada e quem pode orientar a pessoa a fazer? No Brasil, as coisas são sempre muito interessantes, porque só poderia vender, comercializar a Previdência privada, o corretor de seguros. Você tem um registro para isso, você faz prova, você se prepara e se atualiza. E, preferencialmente, os corretores de seguros com especialização, com foco em vida e Previdência, que a gente chama, ou em benefícios. Porque é muito delicado você fazer uma Previdência privada e descobrir daqui a 30 ou 35 anos que foi mal feita, quando você vai se aposentar, e isso acontece. Porém, lamentavelmente, no Brasil, os bancos têm um poder absurdo. Então, qualquer banco acaba fazendo. Eu não recomendo, porque o gerente de banco, por melhor qualificado que ele seja, ele tem que trabalhar com 45, 50 produtos. É impossível ele se especializar em todos. Ninguém consegue ser bom em todos. E corre o risco de você fazer uma Previdência achando que ela está no seu perfil, e, na verdade, ela estava no perfil da agência que queria bater uma meta, não na sua necessidade. Imagine que você faz um CDB de um ano. Se deu errado, é um ano, daqui a um ano você descobre, perdeu um pouquinho, mas corrija. Imagine você fazer uma Previdência privada, apostando que aquilo é a sua aposentadoria, e quando você chegar aos 65, 70, 60 anos de idade, você descobrir que aquilo foi mal feito, e você não tem como se aposentar no padrão que imaginava. Não dá para voltar atrás. Então, Previdência privada é com corretor de seguros, especializado em vida e previdência, ou benefícios, e com registro. Peço registro, todo corretor tem que ter. Banco, de jeito nenhum. Ok, muito obrigada, Pedro, por suas informações. Lembrando que, se você, de casa, quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta acessar o nosso WhatsApp. Então, na próxima terça-feira, a gente volta com o Planejador Financeiro, Pedro Loureiro. O assunto agora é educação. Após a Universidade Federal do Pará divulgar o seu listão de aprovados para ingressar na universidade, chegou a vez da Universidade do Estado do Pará divulgar a lista dos classificados 2016. Quem tem mais informações é Tamela Almeida. A lista dos aprovados no vestibular será divulgada nesta quinta-feira, dia 28. As provas da UEPA aconteceram nos dias 6 e 7 de dezembro do ano passado. E aproximadamente 14 mil pessoas se inscreveram no processo seletivo de 2016. Para este ano, a Universidade do Estado do Pará oferta 3.420 vagas. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. Encerra nesta sexta-feira o prazo para fazer a inscrição na seleção para o cursinho pré-vestibular municipal gratuito de Belém, que oferece 600 vagas nos turnos da manhã, tarde e noite. A seleção acontecerá por meio de uma prova com 15 questões de matemática e uma de redação, com duração de três horas. O início das aulas do cursinho está previsto para o dia 1º de março. A data das provas é informada no ato da inscrição, quando os candidatos também recebem o conteúdo programático. Os interessados podem procurar a sede da unidade na Avenida Generalíssimo Deodoro, número 952, no bairro de Nazaré, aqui em Belém, com documentos pessoais e foto. O horário de atendimento é das 8h ao meio-dia e das 2h às 5h da tarde. Proprietários de veículos apreendidos há mais de 90 dias pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém terão até o dia 15 de fevereiro para a retirada do veículo. Os proprietários devem regularizar a situação do automóvel junto à superintendência e fazer a retirada. Após esse período, os veículos apreendidos farão parte de um leilão que será promovido pelo órgão ainda em fevereiro. Para a retirada, precisa quitar o débito como pagamento de taxas de guincho, estacionamento, licenciamento e multas que o automóvel obteve. Os procedimentos devem ser feitos na sede da Superintendência, localizada na Avenida Júlio César, no bairro de Valdecães. Mais de 300 veículos devem ser leiloados. Para os interessados em adquirir algum dos automóveis, é disponibilizado um prazo de 3 dias de visitação ao público, onde será feita uma vistoria prévia das condições dos veículos. Foi divulgada ontem a primeira lista de selecionados para o programa Universidade para Todos. Os candidatos à Bolsa devem comprovar as informações necessárias até o dia 1º de fevereiro, junto às instituições para as quais foram selecionados. A lista com o nome dos selecionados está disponível no site do ProUni, na central de atendimento ou nas instituições que fazem parte do programa. Nesta edição do programa foram ofertadas 203.602 bolsas de ensino para mais de 30 mil cursos. Em casos de perda do prazo ou não comprovação de informações, o candidato perderá o direito à bolsa. E você acompanha ainda nesta edição como evitar acidentes com animais domésticos, como investir em franquias. Mais de 800 crianças estão à espera de adoção no Pará. Voltamos falando de animais domésticos. Na última semana, uma senhora de 70 anos faleceu após ser atacada por um cão aqui em Belém. O animal já havia sido agressivo em outra situação. São poucos os casos de morte, mas muitos os registros de ataques. A agressividade dos cães depende de fatores como genética e a criação. Pesquisas apontam que os cães têm os mesmos sentimentos que os humanos e guardam memórias de situações ruins. Portanto, ter um animal vai além de apenas dar abrigo, comida e água. Além disso, é importante prestar atenção à raça do cachorro e às funções que instintivamente desempenha. Porque os cães devem ser escolhidos pelo tipo de aptidão que cada raça tem. A agressividade, por exemplo, é uma característica comum aos cães de guarda. Então, eles são separados geneticamente, são preparados geneticamente para que eles tenham agressividade porque eles precisam de ataque e combate. E a agressividade é característica importante. Quem cria cão de guarda tem que prestar muita atenção porque existem duas características que são importantes. A agressividade, que é genética, e a docilidade, que tem que ser trabalhada no ambiente familiar. Então, você não precisa trabalhar a agressividade. Você não precisa pegar um cão e amarrar ele com uma corrente no fundo do quintal, botar ele numa sala escura ou não deixar ele ver ninguém para ele ser agressivo. Porque isso é genético dele. Agora, a convivência na família, no ambiente familiar, isso tem que ser condicionado, tem que ser ensinado. Então, ele tem que conviver com a família dentro do ambiente familiar para que ele entenda as pessoas, para que ele confie nas pessoas. Antes de mais nada, é importante se ter em mente que é preciso escolher o cachorro de acordo com sua aptidão. Se a ideia é ter um animal para a companhia ou mesmo para a prática de esportes. Enfim, cada raça depende da necessidade e do ambiente disponível para esse animal. Se você quer um cão, você primeiro tem que saber para que você quer esse cão. Hoje nós temos várias raças, cada raça tem a aptidão definida. Por exemplo, se você quer um cão de companhia para a sua casa, você tem uma casa grande, existem cães de companhia que vivem em espaços grandes. Se você quer um cão de companhia, o mesmo cão de companhia, mas você vive em um apartamento, existem cães de companhia menores que não precisam de muito espaço. Existem cães de companhia que lá tem muito, como o Schnauzer. Aí o vizinho não gosta, você não vai levar um Schnauzer para casa, senão vai ter problema com o vizinho. Mas tem cães de companhia que lá tem muito pouco. E aí você tem que primeiro saber o que você quer, depois você vai atrás do cão ideal que você quer. Você quer um cão de esporte, cão que goste de atletismo, que faça corrida, que não canse muito, que seja um cão atlético. Existem hoje várias raças para você escolher. Para quem gosta de cães sem raça definida, é importante ter cautela. Qualquer cão mestiço, vira-lata é um cão mestiço sem raça definida, e você pega, por exemplo, um mestiço de duas raças, você tem que ter cuidado. Seria interessante que não acontece isso, infelizmente, com vira-lata, é você saber a origem dos seus pais. Então, se você vai comprar um cão mestiço hoje, um mestiço de fila com pastor, era interessante você ver se o pai e a mãe são animais muito agressivos, ou se são animais calmos. Porque é uma característica que você tem que ter atenção. Se você pega um cão misturado de várias raças, você, na verdade, não sabe qual é a aptidão que aquele cão tem, porque existem várias raças misturadas. Então, um vira-lata, ele pode ser alegre, animado, calmo. Já um outro pode ser um pouco mais enérgico, que late muito. O outro já pode ter um pouco mais de agressividade. Então, os temperamentos de cães mestiços, eles são muito diferentes um do outro. A Fundação Papa João XXIII abriu esta semana inscrições para o processo seletivo simplificado, que vai contratar profissionais temporários para atuar na instituição. Quem tem os detalhes sobre o concurso é Tamela Almeida. São 100 vagas ofertadas para os cargos de cuidador e cadastrador. As inscrições seguem até o dia 27 de janeiro na aldeia amazônica. A prova objetiva de caráter eliminatório acontece no dia 14 de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã. Para mais informações e também ter acesso ao edital completo, é só entrar no site www.belen.pa.gov.br. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. Vamos falar agora de empreendedorismo. Um estudo realizado pela Associação Brasileira de Franquias mostrou que no Brasil são mais de 220 mil, o que representa um aumento de 127% nos últimos anos. Em época de indecisão financeira, investir nesse tipo de negócio pode ser garantia de bom retorno. Muitas são as franquias espalhadas pelo Estado, que vão desde maquiagem até vestimentas. Tamires, há quatro meses, é proprietária dessa franquia que vende produtos para uma alimentação mais saudável. Ela preferiu abrir uma filial em Belém ao invés de criar sua própria marca. Eu sempre gostei desse ramo, eu sempre pratiquei atividade física, eu sempre gostei, foi uma área que sempre me interessou, mas surgiu a oportunidade de assumir a franquia e eu achei uma excelente oportunidade considerando a análise de mercado atual, considerando que hoje em dia se tem um apelo muito forte à preocupação por uma vida mais saudável, pela prática de atividade física, que as pessoas estão cada vez mais preocupadas, inclusive as novas gerações estão muito mais preocupadas do que as anteriores em se alimentar de uma forma melhor, de uma maneira mais saudável, então eu acho que é um ramo que está numa crescente muito boa. São mais de 220 mil franquias no Brasil. Em 10 anos o aumento chegou a 127% e para alguns especialistas abrir uma franquia é um negócio rentável. O segmento ainda está crescente, apesar da situação econômica tem certas áreas que sempre compensam como a alimentação e atualmente o setor de crédito. É um negócio muito rentável e é um negócio inclusive mais seguro, a maneira mais segura de empreender que existe no momento. Cada tipo de franquia tem retorno do investimento. As menores levam de 6 a 8 meses. Já as franquias maiores podem levar até 3 anos. Cada franquia dá o suporte necessário para seus franquiados e investir neste ramo também é uma boa oportunidade de renda. É um negócio rentável desde que você saiba administrar principalmente em momentos de crise como é o que a gente está vivendo uma instabilidade grande no mercado financeiro então é importante você conseguir administrar nesses momentos você conseguir driblar essa instabilidade. Mesmo sendo um negócio rentável e seguro é preciso ficar atento a certos riscos. A questão é que na franquia você se filia a uma marca e se por algum motivo a marca não for bem seu negócio também não vai bem e não vai ter muito como corrigir a situação. É fundamental fazer uma pesquisa de mercado inclusive para encontrar a franquia que mais combine com o seu estilo de empreender. Você tem que gostar do setor da área de atuação e o modelo de negócio que é oferecido. A proprietária desta franquia dá uma dica para quem deseja seguir neste ramo. Eu acho assim que sendo franquia ou não eu acho importante o proprietário estar no ambiente participar do dia a dia da loja eu sei que é complicado você se dividir entre a administração de escritório cuidar dessa parte financeira da loja e estar presente na loja mas é muito importante eu vejo isso como principal você tem que ficar às vezes no caixa atender os clientes ouvir as necessidades que os seus clientes tem para te passar ter esse feedback eu acho que isso é o mais importante é o principal. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém capital paraense a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva a temperatura mínima deve chegar aos 23 graus com máxima de 32 graus no município de Santana no estado do Amapá o dia deve ficar encoberto mas sem possibilidade de chuva a temperatura mínima deve chegar aos 25 graus e a máxima não passa de 28 em Marapani nordeste paraense a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva a temperatura mínima deve chegar a 24 graus com máxima de 28 no Brasil no Brasil existem mais de 5 mil crianças e adolescentes esperando pela oportunidade da convivência familiar no Pará mais de 68 crianças estão cadastradas e mais de 800 estão em abrigos à espera de uma família vamos saber nesta reportagem como funciona o sistema de adoção aqui no estado a adoção é o ato legal perante a justiça pela qual famílias estabelecem um estado de filiação e paternidade com crianças ou adolescentes que estão na fila de espera isso foi o que fez a família de Dona Benecilda que adotou o Daniel quando ele ainda era recém-nascido a gente já vinha pensando eu não podia ter eu não podia ter filhos não realmente eu nunca nunca tive essa preocupação de ter filhos a minha preocupação era muito estudar e o marido viajar a gente ficava e depois já comecei a trabalhar e não foquei muito em filhos e de repente começou a surgir aquela ideia vamos adotar o neném e aí de repente trabalhando uma colega ela disse olha a moça que trabalha lá em casa ela está grávida mas ela não vai poder criar o neném e aí tu tem toda a condição fica com o neném dela ela não tem condição e eu peguei realmente isso já foi numa quinta-feira ela ia ter neném realmente já estava planejado mais ou menos para o final de semana final de setembro e eu disse tá bom vou pensar vou falar aí falei com o Frazão ele disse olha é bom bora ver é uma coisa nova a gente não tem experiência mas vamos fazer isso juntos e ele disse não a gente vai dar o básico que ele vai ter mas aí foi uma coisa legal aí fui dar banho no Daniel o Daniel morria de fome chorava chorava realmente fome o Daniel era grande nasceu com mais de 50 centímetros era bem grandinho mesmo o Daniel e foi uma coisa legal e aí minha família aceitou numa boa sabe todo mundo deu apoio aí todo mundo tinha que dar um presentinho porque foi uma coisa rápida realmente não tinha praticamente nada mas foi gostoso o processo de adoção pode demorar até um ano devido aos trâmites legais e o estágio de adaptação o adotando deve ser no mínimo 16 anos de diferença do adotado e quem deseja seguir com o processo deve seguir alguns passos pode ser tanto casal então qualquer pessoa acima de 18 anos que independente do estado civil que queira se habilitar ao processo de adoção pode ir se dirigir até uma vara da infância e juventude mais próxima da sua residência procurando a equipe multidisciplinar a equipe psicossocial para obter informações tem que apresentar a documentação cópia da RG do CPF comprovante de renda atestado de idoneidade física de idoneidade moral e também atestado de sanidade física e mental comprovante de residência e a partir desse procedimento a equipe vai acompanhar para serem declarados hábitos depois como pretendência da adoção eles vão indicar também o perfil daquela criança ou adolescente que pretendem adotar e a vara faz um acompanhamento a adoção dar a oportunidade de muitas crianças e adolescentes terem uma família e quem passou por essa experiência garante que o sentimento é de gratidão foi gostoso entendeu gostoso e aí eu disse que eu sempre eu ia contar para o Daniel desde cedo ele não ia esconder que o Daniel tinha sido adotado não tinha motivo para esconder nenhum tá e foi assim ele vem sempre acrescentar sempre ele vem somar tá ele vem somar junto com a gente são é carinho é amor que a gente tem a gente quer dar mesmo a gente sabe não interessa se ele é filho biológico não interessa se ele é filho se ele veio de outra mulher se pariu eu não vejo eu nunca parei para pensar dessa forma ele sabe disso quem tiver condições quem tiver amor para dar quem tiver muito carinho eu acho que tem mais é que fazer isso mesmo minha relação com meus pais tipo é a melhor possível eu não não consigo imaginar essa relação sendo de outra maneira assim eles foram muito compreensíveis com todas as dúvidas que eu tive durante toda a vida com todo com tudo que eu precisava é desde que eu tenho memória desde que eu tenho lembrança é uma coisa com a qual eu cresci habituado então a reação foi foi a mais natural possível foi foi crescer com o entendimento disso e acho que conforme eu ia crescendo é esse entendimento ia amadurecendo também assim do que significava mas desde desde que eu era pequeno desde que eu consigo ter lembrança é uma coisa que eu sei que me foi explicada tudo tudo que eu tenho tudo que eu sou tipo é é devido a tudo que eles proporcionaram para mim eu eu nasci tipo de certa forma eu cheguei na vida deles num momento assim que não era o mais confortável na situação deles e apesar disso tudo eles nunca nunca faltou recursos nunca faltou esforço da parte dos dois tudo tudo que eu tento fazer é de certa forma tentar agradecer o que eles proporcionaram sabe na última reportagem de hoje vamos conhecer a Praça do Carmo sua importância histórica e que ainda conserva parte das ruínas da Igreja do Rosário dos Homens Brancos Esse foi um dos primeiros espaços ocupados de Belém o Largo do Carmo passou por três grandes transformações no início aqui era um local alagado possuindo apenas a Rua Norte hoje a Siqueira Mendes a primeira rua de Belém A primeira construção em 1626 foi uma igreja da Ordem dos Carmelitas Calçados em 1696 ela foi derrubada e uma nova igreja foi erguida em 1708 O Largo do Carmo ou Praça do Carmo nós podemos começar a perceber em três contextos bastante significativos no primeiro nós temos a coincide com o processo de colonização portuguesa a parte do domínio luso e a incipiente formação urbana com a criação por exemplo da primeira rua a Rua Norte denominada atualmente Siqueira Mendes é um caminho que nos traz aqui nesse espaço por exemplo A praça surgiu mesmo a partir do período da Belle Epoque com o projeto de Antônio Lemos de embelezamento da cidade em 1896 Um segundo momento histórico nós temos a partir do governo de Antônio Lemos em 1897 a partir de um projeto de intendente de saneamento e embelezamento da paisagem a formação da praça onde se introduziu um mobiliário específico para a praça se fez uma recomposição florestal com a introdução de mangueiras uma arborização diferenciada com a introdução das mangueiras O último processo de transformação da praça aconteceu em 1994 quando houve a criação do anfiteatro Sobre um aspecto contemporâneo nós temos a praça com um período bastante significativo a partir de 1994 a revitalização do espaço com a formação por exemplo de um anfiteatro a preservação de ícones anteriores como a estátua de Dom Bosco e também se foi oportuno um projeto de escavação arqueológica onde se detectou se encontrou as ruínas de uma outra igreja que era a igreja do Rosário dos Homens Brancos Hoje a Praça do Carmo é um espaço que apresenta sinais visíveis de abandono o que incomoda os moradores do local Todo mundo gostaria de usá-la muito mais mas tem uma questão de educação e de organização quando fazem eventos aqui trazem milhares de pessoas se esquecem de trazer banheiro e o banheiro vira a porta da nossa casa então isso já é um problema não ter estacionamento as calçadas de lióis são tombadas onde vão apoiar os carros tudo em cima das calçadas de lióis então essa desatenção essa contradição que existe entre tombar querer salvar guardar o nosso patrimônio e desrespeitar os direitos dos proprietários ou então mesmo respeitar a lei do tombamento isso não acontece é inegável é inegável quem visita a praça quem convive com a praça é inegável porque a paisagem infelizmente mostra isso muitas pichações a calçada deteriorada a falta de pintura de limpeza infelizmente é uma paisagem que tem uma memória de extrema importância para a nossa história como que traz toda uma característica romântica serena de eventos interessantes como no caso a famosa Seresta do Carmo que ocorria e um espaço também que anualmente é utilizado para festas populares como o Alto do Sírio então é um espaço de lazer aconchegante mas que precisa de um tratamento melhor tchau essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens você pode enviar mensagens pelo WhatsApp, o número é 98802-3444. Se você quiser rever os nossos vídeos, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acessar a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui, a gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto